Fala bem, fala bem, fala bem fazendo a posição Jogando assim, atacando você tão enquanto eu aperto um fim Melhores amigo pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Se você quer então toma, menina safada Você quer então toma, menina safada Ela tá indecisa, se quer na boca ou na cara Ela tá indecisa, se quer na boca ou na cara Fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Ela falou pra mãe dela, que ia dormir na amiga dela Ela falou pra mãe dela, que ia dormir na amiga dela Que que a Patricinha tá fazendo na favela Que que a Patricinha tá fazendo na favela Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose